Pera aqui, meu irmão. Pode falar, meu patrão. Eu vou sair. Sair? Sim, viajar. Viajar? Sim. Mas, patrão, e a fazenda? Isso mesmo. Eu quero que você cuide dela até quando eu chegar. Meu patrão, você vai demorar? De três dias eu chego aqui. Três dias? Sim. Mas, patrão, não é minha área, né? Eu sei que você é vaqueiro, mas é seu dever. Patrão, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma fazenda deste tamanho, meu patrão. É por isso que eu chamei você. Quer o contrato de outra pessoa, não? Não, eu confio em você. Pô, meu patrão. Mas, quando é uma fazenda grande... Não, Dereck, é você. Tá certo. Essa fazenda aqui, você sabe muito bem, né? Por meu pai, Davi. E cuide dela bem cuidado, tá certo? Você gosta dessa fazenda, né? Com certeza. Cuide dela que me fosse sua. Com certeza. Vou cuidar. Certo. Mais uma coisa. Tá faltando alguma coisa, não, lá embaixo, não? Meu patrão, você tá faltando sal e tá faltando... Nem um médico, se você comprava a bezerra, né? Eu vou deixar o dele aí. Deixei. Duzentos reais, se dá? Duzentos. Dá, dá. Tranquilo, cem 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 aí. Beleza, Dereck. Tá certo, eu vou lá buscar o meu carro, viu? Tá bom. Eu volto cá pra falar com você. Tá certo, meu patrão. Mais uma coisa? Não. Três dias eu volto. Três dias. Fazer um negócio lá fora. Tá bom. Certo? Pra cuidar, por enquanto. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Por aí, mais uma coisa. Eu vou deixar esse relógio aqui pra você levar pro Elias. O senhor vai pro Elias? É. O senhor vai levar lá pro Elias. Que ele vai dar a revisão dele, tá certo? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Ô, patrão. Ô, patrão. Tira curiosidade. Quanto foi esse relógio? Esse relógio? Ele já foi caro. Foi caro, hein? É. É um barge de... Dois mil contos. Barato, né? Dois mil contos. Dois mil contos. É, não. Barato não. Aí dá certo, patrão. Tá bom. Ô, patrão, volta ao trabalho, viu? Tá certo. Tá bom. Eu volto cá, já, já. Tá certo. Minha amiguinha, hoje você vai pra churrasco, viu? O patrão não tá mesmo em casa. Hoje você vai pra churrasco, viu? Quer saber? O sistema agora é outro. O patrão saiu mesmo. Vou aproveitar. Trabalho tanto pra ele. Ganhando tão pouco aqui. Vou aproveitar. Minha amiguinha. Me perdoe, viu? Vai sair pro churrasco hoje. Minha amiguinha. Minha amiguinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto